Para as tuas férias de carnaval, o Biggs preparou incríveis sessões de cinema que vão rebentar a escala da diversão. Não percas, de 16 a 18 de fevereiro, Dragon Ball, a lenda de Shenron. Basta mágico, estica-te! One Piece, especial Luffy. E Pokémon no filme, Kyurem contra a espada da justiça. Mais ação, mais combates e ainda mais aventura. Este carnaval arumete. Biggs, nem cabe na tua televisão.